Primeiro, boa tarde a todos. Obrigado por nos receberem aqui. Obrigado a toda a turma do E-Commerce Brasil também. A gente lá na Marabras, para falar de estratégia comercial, é o grande viés da empresa. É o nosso foco número um. Então, a empresa tem uma história de 30 anos no varejo e atuando na categoria de imóveis. O nosso grande foco é vender imóveis. E dentro de imóveis, o foco da Marabras sempre foi reduzir margem. Era uma categoria, se você puxar 30 anos atrás, extremamente rentável no mercado. E a ideia sempre foi reduzir essa margem e conquistar muita gente. Reduzir essa margem e conquistar muita gente. E foi uma das empresas pioneiras em fazer isso com a margem dessa categoria no Brasil. Então, assim, a estratégia comercial, para a gente, é totalmente o segredo do negócio. Para mim, hoje lá na Marabras, eu toco essa área de uma forma que é o seguinte. Tudo começa na escolha do produto, na nossa cabeça. O seu produto, ele te fala tudo. Ele te fala qual vai ser o seu preço final. Qual vai ser a sua possibilidade de cadeia de fornecedores. Quem vai ser a sua concorrência. Então, isso, na verdade, que vai ditar toda a regra de como vai vir o seu parcelamento. Como vai ser a sua operação logística. Como vai ser o seu todo. Então, a gente opera a empresa lá de uma forma que a estratégia comercial e o produto está no centro. E o restante, não é que é adjacente, mas tem que fazer a estratégia comercial acontecer. Então, assim, se a minha estratégia comercial é eu quero potencializar o meu número de clientes, reduzindo margem, conquistando mais gente, o financeiro tem que trabalhar isso, o marketing tem que trabalhar isso, o atendimento tem que trabalhar isso. sempre o produto na frente. Que é uma das grandes coisas que hoje, eu, assim, conversando com o pessoal de e-commerce, bastante, assim, acho que mais do que loja física, pelo dinamismo que o mercado proporciona, que eu mais vejo, assim, acontecer de uma forma errônea. Porque é o meu viés, né? Eu sou da área comercial. Então, para mim, é isso que tem que estar no meio. Mas o cara vem e fala assim, poxa, eu preciso ter um parcelamento melhor, né? Eu preciso, sei lá, ter 50... Para vender mais, né? É. Eu preciso ter 50% da minha venda à vista. E 30% no boleto. Pô, bacana. Então, eu vou mudar meu produto. Legal. Aí vem o marketing e fala, pô, seu CPA, seu custo de aquisição, ele está maluco. Então, eu preciso mudar ainda mais o meu produto. E aí o atendimento fala, eu preciso de mais margem para o atendimento. Então, e aí você começa... E aí, o que você está vendendo? Então, o que a tua marca é? O que você é? Então, para mim, assim, o produto está no meio, a estratégia comercial está no meio, é bem visado mesmo. E o restante tem que trabalhar essa estratégia. Então, a gente opera o negócio, assim, de uma forma bem clara, nesse sentido. Você me comentou, alguns minutos atrás, que, assim, para vocês está muito claro o que vocês são. Eu acho que isso ajuda muito até para driver a cultura, para pessoas, equipe. Você me comentou, cara, eu preciso transformar as casas das pessoas em um lar. Essa máxima, você leva para toda empresa, é isso? Na gestão comercial, na gestão de pessoas? Eu levo no sentido, assim, a gente tem essa missão. Não há uma ideia, tal, que é para qualquer um ver. Não, assim, a ideia da empresa é possibilitar que todo mundo consiga transformar a casa em um lar. Mas não no sentido bonitinho. São duas coisas bem claras para mim. A primeira coisa é viabilização. Então, eu preciso tornar isso viável. Então, para eu tornar isso viável, eu preciso ter preço, preciso estar em todo lugar. Então, assim, você nunca vai ouvir um dia, indo lá na Marabras e eu falar para você que eu tive 5% de margem. Eu não quero ter 5% de margem. Se a minha margem começa a subir alguma coisa para mais de 3%, e o pessoal do financeiro está aqui, eles sabem, eu falo, não quero mais. Derruba mais o preço. Joga para mais gente. Eu quero mais gente podendo comprar. Mexe no parcelamento mais. Então, assim, a nossa ideia é tornar viável, pelo preço e pela localização, preciso conseguir entregar no maior número de lugares possível no Brasil, tendo um frete barato. Então, é negociação, 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 para fazer o negócio acontecer. Trabalhar com a margem baixa. Então, eu acho que, assim, eu possibilito a sua casa ser um lar de duas formas. Na primeira forma, primeiro, que é a básica, que é deixar você comprar o produto. Deixar você comprar o máximo número de produtos possível para a sua casa ficar mais legal. E, no outro lado, que é pela experiência do usuário. Que na minha loja se traduz no vendedor. O cara precisa entender muito bem a sua casa antes de falar de produto. Então, o treinamento do vendedor é, assim, bem específico na Marabras. E no site, na experiência do usuário. Então, assim, a gente realmente trabalha nesse sentido. A empresa olha e fala, olha, eu preciso viabilizar muito o meu produto para todo mundo. Eu imagino, assim, a gente sabe disso. Quem vive isso no dia a dia. Cara, a dificuldade que é, até com margens mais altas, já é uma grande dificuldade de operação. Quando você fala de estratégia de margem super baixa versus volume, se você não tiver uma operação extremamente funcionando, redondinha, você quebra. Fluxo de caixa. Quais são os teus desafios para empresas que estão aqui hoje? Falar assim, cara, eu quero ir pelo caminho de margem menor, mais volume alto. O que você encontrou de obstáculo aí? Quais são os desafios diários que você tem? Porque tem que ser redondo. Senão você quebra, né? Para mim, assim, o desafio é, eu vou tentar ser o mais tangível possível, assim. O que eu esbarro hoje muito forte, né? É operação, é frete. Porque hoje eu vejo isso como uma deficiência grande aqui no Brasil, que é, você quer viabilizar mais o seu negócio. Então, pô, eu quero atender mais gente. Eu quero ter uma cadeia maior. E, às vezes, há alguns gargalos de estrutura que a gente tem no país que não permitem esses outros caras te acompanhar. E aí, você torna isso menos viável, você esbarra muito, você briga muito. Hoje, para mim, assim, o problema de fazer mais volume, estar em mais lugares, é operação. Legal. Gente, Chino, obrigado de novo pela tua presença. Obrigado. Você deve ter incríveis histórias para contar para a gente. Eu queria que você contasse um pouquinho, agora, com esse desafio na frente da Nesshuls, na diretoria comercial, diretoria de marketing. A gente vê um movimento muito forte desses grandes players irem para o caminho de marketplace. Me conta um pouco da tua trajetória e quais são os seus desafios, principalmente na gestão comercial, dentro da Nesshuls. Boa tarde. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui, dividindo experiências e aprendendo. Bem, acho que os principais desafios que nós temos no grupo, eles são muito comuns aos desafios dos grandes players hoje do mercado. A gente é uma empresa de crescimento acelerado, a gente briga por isso há muito tempo. Então, agora nós temos um novo desafio como companhia pública, então, o modelo de governança, gestão e controle também alteram um pouco o nosso dia a dia, mas não alteram o princípio do nosso negócio. E acho que o principal desafio nosso é, de fato, crescer de forma sustentável. A gente tem já um bom posicionamento com o segmento de esportes através da Nesshuls. Nós temos alguns business novos, como a Zatini, que é uma frente de moda. Recentemente lançamos a Shoe Stock, com uma flagship. Então, são outros braços de negócios que nós estamos também abrangendo. Acho que o maior desafio que a gente tem é, de fato, equilibrar contas num mercado com extrema dificuldade no Brasil. Nada citou alguns aqui, como a questão da infraestrutura. Então, você escalar, como o princípio, escalar sempre era uma vantagem competitiva. Aqui no Brasil você tem muitas restrições. O próprio custo do dinheiro para modelos de varejo, que são altos consumidores de caixa, é um outro restritivo grande. Então, acho que o grande desafio é a gente adequar o nosso negócio, dentro dessas restrições que nós temos nesse mercado. E, obviamente, entendendo e como nos posicionar nesses novos modelos que vêm aparecendo. Acho que o Marketplace é um modelo claro, com uma ascensão rápida. A gente já tem a nossa operação no ar. E um modelo bem diferente do que boa parte dos players no Brasil, mas entendendo que é o que cabe e o que reflete a nossa estratégia para atendimento ao consumidor. Ô, China, eu lembro, acho que bem no começo da Netshoes, eu tive uma reunião com o Márcio. E, até hoje eu não esqueço, ele desenhou para mim numa folha, e falou assim, cara, olha a diferença do Brasil versus outros países. Ele mostrou um desenho, alguma coisa parecida com isso, de, aqui no Brasil, a gente, vou resumir bastante esse desenho, mas no Brasil a gente compra a vista e recebe em 12. Diferente dos Estados Unidos, lá você parcela em X e recebe a vista. Cara, só nisso, só nessa pequenininha diferença, você tem um grande desafio, que o Leonardo comentou comigo lá atrás, do fluxo de caixa. Como vocês enfrentam isso dentro da Netshoes? E outro ponto, a partir do momento que você vira um Marketplace, e você tem players que, na teoria, assumem um pouco esse risco, existe o risco também de vocês treinarem, como empresa, treinarem essas empresas que querem entrar no Marketplace. Falei, cara, vamos falar um pouquinho, se é saudável, toma cuidado com isso. Me conta um pouco dessa experiência interna, e com os seus fornecedores de Marketplace. Com relação ao primeiro tema, acho que eu citei um pouquinho antes. Acho que gestão de fluxo de caixa para companhias no varejo do Brasil é mandatório. Primeiro, pela sobrevivência. Segundo, porque hoje o valuation de qualquer negócio é feito em cima de free cash flow, não mais em qualquer outro modelo antigo. Então, ele é uma necessidade veemente. A gente vive uma realidade, infelizmente, no nosso país, que o player executa o papel de outros. Então, acho que esse é um exemplo claro que, quando a gente vende parcelado no Brasil, no fundo, a gente está oferecendo crédito. Então, a gente não tem uma estrutura de crédito adequada, e são meios e subsídios que você cria para fomentar a venda de negócios. Assim como na indústria imobiliária, construtoras fazem a mesma coisa. Então, infelizmente, a gente não tem os papéis claros sendo executados pelos players principais. Então, acho que esse é um fator que, de fato, é gerador de demanda. Acho que a maioria aqui não sabe, mas quando eu comecei a fazer e-commerce no Brasil, não existia dez vezes. As operadoras não existiam dez vezes no cartão. As operadoras sequer permitiam vender em dez vezes. Nós tínhamos um business no Brasil que vendia em dez vezes no cartão, que era viagens, somente. Então, o varejo não operava com essa modalidade. E essa foi uma necessidade que foi gerada a partir de necessidade de fomentar crédito. Então, o famoso mal necessário. Porque é uma alegria quando você começa a brincar com isso, e uma realidade distinta quando você tem que gerenciar esse negócio. Então, acho que o capital de giro, que é a soma de três pilares, que é o de prazo de recebimento, prazo de pagamento, e os dias de inventário que você gerencia, acho que hoje, de fato, é o pilar mais difícil de ser gerenciado. Por quê? Porque o inventário, a gente tem uma cadeia de supply extremamente deficitária. Você não tem uma cadeia que você consiga ter garantias de alimentação pra permitir você ter uma cobertura baixa. Do ponto de vista de recebimento, você tem uma concorrência. Então, você olha direto o mercado pra se posicionar, porque, no fundo, o parcelamento é preço. Você tá falando, tudo é componente de preço. Se cobrar ou não frete é componente de preço. Se parcelar ou não é componente do preço. E, por último, o custo do dinheiro, que todos aqui vivem o dia a dia da operação, no Brasil é muito alto. Então, eu tenho certeza que, do ponto de vista de desafio de sustentação de qualquer companhia do varejo, esse é o tema mais delicado que tem que ser tratado no negócio. E, com relação ao seu segundo tema, eu acho que o modelo de marketplace é um modelo claramente vencedor e que ele demanda muitos cuidados. Então, a gente tem, obviamente, formas distintas de aplicação e de atuação. A gente vê no mercado players atuando de formas totalmente distintas. Posso falar pelo nosso lado, o nosso principal driver na operação de marketplace, ela se refere à qualidade. Então, a Netshoes, ela tem hoje, e ela sempre teve, nasceu com um... Alô? Nasceu com um propósito claro de experiência do consumidor, e esse é o que a empresa inteira respira. Então, pesquisa aí pública do Ibope, nós temos o NPS número 1 e número 2 da América Latina, com Netshoes e Zatine, e a gente persegue o mesmo no nosso marketplace. Então, o marketplace nosso é drivado, essencialmente, por qualidade, antes de volumetria, antes de número de sellers, número de SKUs, a gente não entra nessa briga do mercado por volume. nosso grande cuidado com o marketplace é garantir que eu vou estender a mesma experiência que eu ofereço hoje do grupo Netshoes para o consumidor, que é o mesmo consumidor, é o nosso consumidor, mas através de uma nova experiência que é o marketplace. Eu, dando uma volta aqui no evento, o Shiro, eu, três anos atrás, as pessoas querendo abrir o e-commerce. Ah, eu preciso ter minha loja. O que eu vejo bastante aqui, agora, de novo, em relação a três anos atrás, é, eu preciso vender no marketplace. Existe, para essas empresas que querem vender, diretamente para o marketplace, que não tem um site próprio, a estratégia comercial é diferente do que uma loja de uma empresa que tem um site próprio, um marketplace. Você podia dividir um pouquinho a tua experiência com isso? Você fala do ponto de vista do seller ou do... Do seller. Do seller. Acho que, de novo, o advento do marketplace, ele é maravilhoso porque ele populariza e dá entrada e dá chance e dá oportunidade para empreendedores menores e sem uma grande capacidade de investimento de adentrarem o mercado e poderem acionar um grande número de potenciais clientes. Acho que, para o seller, num primeiro momento, ele tem uma grande preocupação de gerar volume e gerar relevância e conhecimento. Então, eu acho que a resposta, ela depende muito de que tipo de produto, que tipo de modelo ele está atuando, porque eu posso estar trabalhando em uma coisa extremamente de nicho e que eu queira fazer relevância para a minha marca e aí você ter uma abrangência grande, talvez não faça sentido e faça muito mais sentido você estar muito bem posicionado naqueles players que vão elevar a tua marca. Que é totalmente contrário à estratégia de um business, por exemplo, de alto volume e que o potencial dele está em estar publicado no maior número de lugares possíveis. Acho que depende, declaradamente, do que ele está vendendo. O Nader colocou bem, ele começa o negócio dele com produto. Então, independente de ser produto ou serviço do que a gente está falando, mas começa com a essência do negócio. O que você tem e onde você quer chegar, que no fundo ele está drivando a estratégia comercial em função disso. E entender se você vai trabalhar e proteger sua marca em determinados ambientes ou se você quer, de fato, um ambiente de propagação. Nader, quer fazer algum comentário sobre isso? Sobre os marketplace... As lojas que nascem no marketplace. Exato. Pode bater um pouquinho? Por favor. Tá bom. Olha, eu acho assim, eu estou curtindo, acho que é um evento fenomenal que aconteceu. A abertura de marketplace acho que é o melhor negócio. o grande de produto normalmente quando o cara vai entrar, não sei se é um cara muito iniciante, ele já até entende, ele entende um pouco da cadeia dele, mas quando ele vai entrar na internet, o maior erro que quase todos nós cometemos é como é que eu vou marketear meu produto. Onde eu vou anunciar e até se acertar seu marketing, seu caixa foi para o ralo. É isso que acontece com boa parte. Então, quando você traz o marketplace, você está economizando isso para o cara. Você está economizando isso para o cara. Eu vejo isso dessa forma. Então, eu acho fenomenal. mas o que eu vejo que falta um pouco no mercado é falta estratégia porque a conta acaba se tornando muito simples quando você, a minha experiência de falar com a maioria do pessoal que abriu loja somente em marketplace, o cara faz uma conta assim, eu tenho um custo pequeno, então já que eu tenho um custo pequeno vou precificar baixo e eu vou começar assim e vamos embora. Só que depois de um tempo você vai acabar entrando no radar, isso acontece comigo, você vai acabar entrando no radar de um player grande que vai falar, esse cara aqui está começando a faturar, converso com a minha cadeia de fornecedores, está começando a puxar, legal, então vamos seguir a margem do cara, joga lá para baixo, eu consigo fazer isso, eu estou preparado para fazer isso e um cara médio, grande vai estar mais preparado para fazer isso, ele vai jogar a margem para baixo e ver até onde você vai e aí seu business começa a derreter, 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 derreter e acaba. Isso acontece muito com marketplace hoje, então eu acho que falta um pouco a estratégia, a concorrência com o grande vai ser inevitável se você for crescer, então assim, você tem que ter alguma outra coisa que torne isso viável, você está lá no páreo, então assim, eu vejo hoje em dia muito marketplace que eu vejo dar certo, lojas assim, eu conheço um pouco do mercado da NetShoe, eu acompanho muito o mercado, mercado de eletro também, mercado de casa, no geral, e nesse mercado é o cara que nichou, por exemplo, um cara vai e fala, não, um cara que trabalha com móveis, esse cara não trabalha com móveis, e não trabalha com colchão, trabalha com colchão de espuma, constrói confiança com o seu fornecedor, naquela subcategoria específica, nicha bem ela, tenha muita cobertura nela, tenha muito preço nela, venda tudo, mas tenta fazer margem em algum lugar, porque se você crescer uma hora, o negócio vai acontecer, então você tem que estar preparado, ou essa, ou N outras estratégias assim, mas eu acho que falta muito isso, o pessoal sobe muito produto num preço baixo e vê no que vai dar e depois de um tempo acaba não dando, então assim, eu vejo que o número um que eu vejo de problema é um erro forte de estratégia comercial, eu acho que é muito bom, acho que é um negócio bacana, mas ainda falta... Nasser, você falou para mim que hoje a tua operação offline, de lojas físicas e online, você já conseguiu fazer essa integração ou ainda são produtos apartados? Hoje lá são apartados. São apartados. Existem a estratégia comercial, quando você é uma empresa, que você tem dois cenários, dois canais de vendas, a tua estratégia comercial é diferente para o on versus para o off? A gente conversou sobre isso, de tomar cuidado da precificação automática, não é porque que um cara com pouca reputação, muito pequeno, perto do teu tamanho, abaixa o preço que você precisa naturalmente seguir aquele preço. Qual a tua estratégia comercial nesses dois canais? hoje eu tenho precificação diferente nos dois canais, é diferente, eu acho que isso no médio prazo vai ser insustentável aqui no Brasil, mas hoje é diferente a precificação, mas eu acho que o importante que é como eu conduzo hoje, muita gente tem precificação diferente aqui, acho que quem tem loja física e e comércio na média tem uma precificação diferente porque o mercado atua assim e uma das formas de construir confiança hoje no site é você falar, olha, está aqui um preço bom, então vem pra cá, você viu que deu tudo certo, continue vindo pra cá, vamos começar a subir nossa margem, que é o que todo mundo tenta fazer na média aqui em site, mas como o concorrente hoje ele é muito diferente, eu tenho, na minha loja eu tenho as lojas, então aqui está Marabrasa, aqui está Casas Bahia, aqui está Magazine Luiz e por aí vai, mas no site eu tenho um monte de startup que está crescendo e sendo bem sucedida e tem um monte de marketplace nascendo aí também, lojas dentro de marketplace, então na, na .com eu trabalho isso de uma forma bem clara, assim, acho que você não pode fazer loucura porque hoje muita gente, pô, esse cara baixou o preço, vão baixar o preço, mas pô, quem que é esse cara? Esse cara está indo para onde você está indo? Ele está querendo conquistar o que você está querendo conquistar? Ele está indo para um outro caminho, ele quer margem, ele quer ser o rei nessa categoria, ele quer dominar o mercado, porque hoje a gente segrega bem lá isso, eu tenho os players grandes que são fidelizados de clientes já, são gigantes de mercado e vão continuar vendendo móveis, eu tenho aquelas startups que estão dando certo e eu tenho esses outros caras que estão nascendo agora, eu olho os três, agora, quem eu vou seguir de preço, cara, você tem que escolher muito bem isso, assim, porque senão, o negócio desaba. Chiro, algum comentário sobre isso? Só um complemento que você perguntou, a visão do seller, que acho que, obviamente, é importante ele ter clara a estratégia dele, mas tão importante quanto a dele é da plataforma que publica. Então, a gente viu, num primeiro momento aqui no Brasil, um movimento muito grande de aceleração e busca, de novo, por uma briga por números, então, publica o que tiver, de quem tiver e tudo mais. e, obviamente, que se você é uma plataforma pura de marketplace, essa pode ser uma estratégia clara, de você gerar amplitude de oferta para o consumidor, mas, na maioria dos players que atuam aqui, que tem compra direta com fornecedores, o que a gente viu, principalmente no começo, foi que o marketplace chegou como um concorrente da própria área comercial. Então, invariavelmente, aqui se eu perguntar, todo mundo teve o marketplace como seu concorrente da área comercial na largada. Por falta de entendimento, por falta de, posicionamento e clareza do negócio. E isso já gerou uma desobtura porque você tinha um detrator dentro de casa. Como que a gente trabalha lá essa questão que ela é uma, naturalmente, uma curva de maturidade? A gente tem muito declarado uma matriz produto a produto do que eu quero do ponto de vista de fonte, de sourcing. Entre o que a gente chama de 1P, o fornecedor direto, o 2P, que é o private label, que a gente também trabalha, e o 3P, que é o marketplace. Isso deu para nós uma clareza muito grande de como nos posicionar, que estratégia que eu tenho para o consumidor. Então, eu deixo de falar que a minha estratégia está em função da fonte de produto e sim, do ponto de vista de atendimento do consumidor. E, em paralelo, a gente está trabalhando agora com uma ferramenta de simulação financeira. O que, de fato, traz mais retorno para a companhia. Se atuar em 1P, 2P, 3P, sem o propósito de eu faço aqui, eu compro ali, eu sou grande porque eu compro de assado, mas, de fato, o que rentabiliza o nosso negócio. E aí a gente tira esse drive de força entre esses pilares para entender que a estratégia é eu atender bem o consumidor e gerar o maior retorno possível para a companhia. Isso nos ajudou muito a ter essa clareza, diminuir essas barreiras e não ter principalmente o boicote interno. Porque, no começo, isso foi uma loucura e imagino que para a grande parte dos países que iniciaram com o marketplace, o conflito interno era enorme. O Chiro, a gente abriu para as perguntas até no próprio site do E-Commerce Brasil e você falou, e tocou muito no que você falou, sobre sortimento de produtos. O que era isso? O que a gente viu nessas perguntas? As empresas fornecedoras, para o marketplace, falaram, cara, aonde eu coloco o meu produto? Aonde eu coloco o meu estoque? Eu vou deixar para o site próprio? Eu vou colocar no marketplace A, no B, no C? Você tem alguma sugestão ou a estratégia comercial para isso, ou a estratégia de estoque para isso? Dessas empresas que estão começando agora, colocando o seu estoque disponível, tanto no marketplace para o site próprio, qual que deve ser esse sortimento? Quanto tem que deixar o estoque preparado? Porque eu imagino, eu acompanhei desde pequenininha também a Netshoes, cara, a preocupação de vocês com a qualidade da entrega. Eu fico imaginando a dureza que deve ser para vocês de colocar esse pedido que foi tão dificilmente captado, colocar na mão de um terceiro. Então, primeiro, como que esse seller pode criar uma estratégia de produto, sortimento de produtos para o marketplace e loja própria e como ele pode se preparar para atender vocês também, porque vocês estão muito preocupados na qualidade da entrega e não só na disponibilização de produtos. É isso? Olha, para mim é uma resposta simples porque ela não tem uma resposta direta. Ela depende essencialmente, de novo, do que você tem como estratégia do seu negócio? O que é o seu propósito? Então, porque dependendo do seu propósito, se você quer fomentar simplesmente disponibilidade, você pode ir para um modelo que você publica a todo mundo, N fontes possíveis do mesmo produto e fica uma briga essencialmente de preço. Se você tem um drive claro de qualidade ou de cuidado com atendimento, você pode ranquear, classificar ou até mesmo só publicar em função de qualidade de serviço prestado. Então, acho que a resposta da sua primeira pergunta vem da essência do que você quer prover para o seu consumidor. Então, aí cabem N modelos e diversos modelos, mas a resposta está dentro de casa. Porque se você quiser ser só um grande publicador e ser um ambiente onde você, de fato, tem tudo, você tem uma abertura para, independente de SLA de serviço, prazo, preço e tudo mais, ter uma abrangência distinta do que se você tiver restritivos naturais para atender de forma diferenciada ao seu consumidor. Quanto ao Seller, com relação à sua segunda pergunta, eu acho que hoje, até pelo fato de essa popularização ter se dado de forma muito rápida, existe muito pouca preparação para isso e muito pouca estratégia. Então, o grande drive de todos está, em geral, em publicar o máximo possível em todos os lugares e a dica que eu daria para o lado do Seller é conhecer bem todos os canais. Porque, independente só do drive financeiro de comissão e retorno financeiro direto que ele pode obter, ele pode ter uma estratégia distinta em cada um dos canais que ele atua e rentabilizar muito mais o negócio dele em detrimento de uma publicação direta em vários ambientes. De novo, um ambiente propício para um negócio pode rentabilizar mais para ele. Porque a gente tem na cabeça essa questão de preço. O consumidor ele compra valor. Nós que, infelizmente, temos a cabeça de preço e baixamos tudo com a cabeça do preço. Se eu vender valor para o consumidor, é isso que ele está buscando na sua essência. Então, eu acho que se ele tiver essa capacidade de entender e analisar os potenciais canais que ele pode atuar, ele pode rentabilizar muito mais o negócio dele do que simplesmente buscar uma abrangência grande. Tá bom. Pessoal, a gente está indo para o final desse painel. Eu já gostaria de começar a abrir algumas perguntas. Então, se alguém tiver, já vai levantando a mão, vai chamando as meninas que estão ao lado de vocês. E eu já volto daqui a pouquinho. Tem uma pessoa aqui, então as meninas podem trabalhar. Chegou aqui o microfone? Quem quer? Desculpa. Tá bom? Então, tá bom. As difíceis para o Nader, só para a gente já combinar o... O Nader. Então, as fáceis... Fechado? Então, tá bom. O Nader, deixa aproveitando enquanto o pessoal levanta a mão e vai receber o microfone. A gente viu, até o Gabriel, não sei se ele já saiu daqui, que estava cuidando da apresentação agora, e ele falava muito de... alguns erros bobos dentro do e-commerce. Nader, não sei se você vivenciou isso. Por exemplo, conciliação de gasto. Conciliação de preço de frete, de custo de frete. Como funciona essa operação dentro da... Por exemplo, eu até me permito, se vocês permitirem, a gente recebe uma pergunta em relação a isso. É importante fazer conciliação dos gastos da empresa, como, por exemplo, frete? Por quê? Você já viu alguma e como esse quebrar porque não batia os gastos e os ganhos? vocês vivem isso? Vocês podem dividir um pouquinho a experiência de vocês e ajudar o nosso participante a responder isso? Cara, assim, eu nunca vi nenhum e-commerce quebrar por causa de falta de conciliação de frete ou financeiro pra ou de chargeback. Eu nunca vi quebrar. mas é costumeiro você ver que você encontrar alguém que fala que tem 2% ou 3% de margem negativa no site. E, cara, você consegue 2% ou 3% de margem positiva no site se você conciliar direitinho o seu frete, isso é fraude. Então, assim, tem que olhar tudo, né? Tem que fazer margem em tudo. Tem que estar com o olho em todos os caminhos. Então, assim, é totalmente importante conciliar o frete no e-commerce. Não sei, pro meu negócio que tem cubagem, altura, um monte de coisa aí que, putz, e a indústria não bate com o que eu tenho, com o que a transportadora, cara, eu preciso conciliar meu frete. Se eu não conciliar, todo mês, assim, a gente olha e eu tenho 2%, 3% aí que tá na mesa que a gente senta com as transportadoras pra olhar. Então, assim, se o teu site não tem 2%, 3% de margem, cara, tá no frete. Tá na conciliação do seu chargeback. Então, precisa fazer. Com certeza, precisa fazer. Agora, o que eu já vi muito e-commerce aí, de fato, quebrar, algumas lojas quebrarem, especialmente esses menores, o cara não contabilizar, né, todos os gastos que ele vai ter que são um pouco mais intangíveis, né? Gasto com jurídico ou gasto da fraude, outras coisas que vêm, putz, depreciação, você tem que fazer investimento de novo, colocar a conta da tua expansão, muito cara não coloca a conta da expansão porque, pô, tô aqui em casa, tô aqui nesse pequeno escritório e vai, e vai vivendo e aí, isso eu já vi bastante gente quebrar. Assim, bastante, mas quanto conciliação, acho fundamental porque toda a margem que tá na mesa você tem que pegar pra você. Perfeito. Acho que eu, assim como nada, eu nunca vi ninguém quebrar essencialmente por conta disso, mas as empresas quebram por falta de controle, né? E aí, esse é um dos controles que potencialmente pode gerar perda e, consequentemente, uma quebra. A gente tem que lembrar, todo mundo aqui atua em e-commerce, o frete, que é um dos exemplos que você deu, é uma das três maiores contas de qualquer negócio de e-commerce no Brasil. Então, ele tem que ser tratado com muito cuidado, com muito carinho, sobre todos os prismas. Quanto cobrar, como cobrar, quanto pagar, a conciliação. Então, mas eu acho que, essencialmente, assim como todas as outras despesas, ele depende de controle. Então, acho que muitas empresas quebraram, eu já vi muitas quebrarem no Brasil, desde 1999, 2000, não essencialmente por isso, mas por falta de controle. E aí, esse é um dos pilares que pode gerar, assim, um grande risco. Tá bom. Meu caro, se você puder levantar, só falar teu nome, por favor, e fique à vontade para perguntar. Boa tarde, meu nome é Rui, eu trabalho na DJ Móveis, provavelmente o Nader deve conhecer. Eu sou supervisor de e-commerce lá, a gente está em um grande entrave lá, que é a questão da banalização de preço e tudo mais. Eu queria ver, na sua visão, como você observa na questão de fornecedor, como que a gente pode atuar de maneira para adequar a questão dos preços, porque, igual você estava comentando, na questão de existem vários e-commerce pequenos trabalhando, vendendo móveis, então como que você observa na questão do fornecedor o mercado em si se comportando, como que você observa isso? Você falou que você trabalha na DJ? É mesmo? Cara, eu estava com o Evaldo ontem. Olha, Rui, eu vejo da seguinte forma, eu acho completamente errado, de novo, aqui para mim é tudo no meu viés, então eu acho completamente errado o método como o pessoal tem trabalhado. A indústria, eu acho que ela opera de uma forma bacana, eles tentam fiscalizar, ver o que está acontecendo com o produto, mas você tem um monte de startup, um monte de marketplace que entra e fala, putz, eu tenho margem, vou queimar, vou queimar, vou queimar. Então, pegando muitas vezes um produto bom, jogando ele num valor muito louco do mercado, muito doido do mercado, a troco do que? Porque na média, o que a gente vê é esse pessoal entra, faz isso dois, três anos, começa a movimentar bem com a indústria durante um período, eu sei que vocês tiveram esse problema, não esse problema, vocês lidaram bastante com isso, acho que é por isso que você está perguntando, o pessoal começa a movimentar bem, começa a ir bem, e aí normalmente o cara que já atua assim, não olhando para a cara do dinheiro, olhando para jogar a margem para o ralo, mas vender, o dinheiro não é dele, normalmente é do investidor, e aí o cara vai, torra, 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 e chega uma hora que o investidor fala, cara, cadê meu dinheiro? E aí ele precisa subir a margem, aí ele sobe a margem, entra na realidade de venda de todo mundo, só que aí ele diminuiu sua movimentação com você, ele fez, eu diminuí o meu mercado, ele mexeu com toda a cadeia, e no final, ele reduziu a operação dele, e muitos desses caras, que especialmente no nosso segmento, eram grandes alguns anos atrás, enxugaram para caramba, então assim, tem que ter mais responsabilidade com o que a gente faz com o preço do produto, o Rui está falando isso em móveis, porque isso é bem costumeiro, é como se eu capto o dinheiro do investidor, porque eu mostro lá que móveis é bacana, tem o cara atuando, forte e tal, e tem rentabilidade, então eu pego, seria o equivalente a pegar um iPhone 7 de 4 mil reais, eu vou vender a 1.500, e aí só eu vou vender a 1.500, eu vou torrar milhões fazendo isso, esse cara vai quebrar, o pessoal vai me amar, ok, mas e quando acabar a grana, como é que você vai fazer? Então assim, eu acho que tem muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo, como o mercado moveleiro sofreu isso nesses últimos anos, todo mundo está aprendendo, as startups mudaram um pouco, os fornecedores estão sendo mais cautelosos, mas tem que ter muita cautela, eu acho. Vamos lá, por favor aqui, o senhor está proibido de fazer pergunta aqui, o senhor Vitor? Boa, proibido, Vitor. Concorda, Sheila? Concordo. Então está bom, sem moral não. Então vai aqui, depois por favor, o Vitor. Boa tarde, meu nome é Geraldo, eu tenho um e-commerce de cabelos, eu queria saber do nada a respeito, com relação ao que ele falou da margem, então por exemplo, você falou, quando minha margem cresce para 5 ou 6%, eu peço para baixar, e o que eu me deparo é, em paralelo ao valor, ao preço, que você tem concretizado no seu e-commerce, o que você faz em paralelo para gerar valor, além de ter aquele marco do preço, 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 qual que é o valor que você agrega em paralelo, e qual que é a estratégia que você usa para agregar valor, além de estar marcado como preço? hoje lá na empresa, obrigado, hoje lá na empresa a nossa ideia, além de preço, porque se você entrar em uma loja, uma loja física, e você tiver preço bacana em tudo, legal, mas você pode comprar um monte de besteira, então o nosso segundo maior foco é trazer a experiência bem bacana para o usuário, a gente assim, nesse período pequeno aí de e-commerce, a gente já conseguiu trazer bastante coisa de customização de experiência para o usuário, então assim, a minha ideia é que você consiga tratar muito bem e entender muito bem no meu site o que você precisa para a sua loja, eu sempre falo que assim, o meu filtro, mais as minhas, o que eu te envio, seja no seu e-mail, numa promoção, tudo que você vai receber tem que ter a ver com a sua casa e com o seu perfil, então assim, tem que estar muito integrado, não só o preço, mas o que você recebe de mim, tem que ser quase como um vendedor faz, então assim, o segundo maior valor que eu tento entregar lá, cara, eu estou realmente customizando a sua experiência assim que você entrou na loja, então assim, para mim hoje, que é um dos desafios nossos agora, se você entrar na minha página pela globo.com, você tem que ter uma loja, se você tem uma idade, você tem que ter uma loja, a home, se você tem outra idade, você tem que ter outra loja, a gente está tentando conduzir o negócio assim, no sentido da customização, da customização, da customização, assim, o mais longe possível, porque hoje, quando você entra na minha loja, eu olho para você, pergunto o seu nome, pergunto quantos filhos você tem, pergunto quem mora na sua casa, sua situação, de onde você é, tudo, eu preciso descobrir o máximo possível disso, quando você entra no meu e-commerce, olhando para tudo que eu tenho ao meu dispor, para já te providenciar a melhor loja possível, então a gente está tentando caminhar bastante para isso, assim. Por favor, senhor Vitor. Precisa levantar? O senhor quiser. Eu vou perguntar para o Chino se é 10, 20. Vamos lá, tirando a piadinha interna, vocês falaram muito de experiência do consumidor. Na minha visão, vocês falam muito ainda de experiência no consumidor no momento da transação. Pouco se fala no Brasil da experiência do consumidor depois da compra. Eu queria entender, já que a gente está falando de margem, se isso é falta de margem ou falta de foco. Vou dar um exemplo. Shinohara me vendeu um tênis de corrida. Se no dia seguinte alguém me liga da Netshoes, seu tênis ficou bom, ficou confortável, você está satisfeito com o seu tênis, eu nunca mais compro tênis em outro lugar. No mercado em que essencialmente o varejo vende commodity, você vê a Americanas.com queimando um bilhão por ano para vender a mesma Brastemp da Magazine Luiza, ninguém está focando de fato na experiência do consumidor depois da venda. O segredo é reter esse cara, porque o custo de aquisição desse cara foi muito alto e ninguém olha como reter. Não olha porque ligar para o cara para perguntar do tênis é inviável do ponto de vista de margem, do custo de fazer isso ou não olha porque ninguém está olhando e tem uma grande oportunidade. Vitão, primeiro eu concordo 100%, eu acho que vai mais além. Essencialmente ainda a gente está em uma fase tão embrionária que quando a gente fala de experiência ela é muito voltada à etapa de entrega, de eu garantir a entrega num prazo adequado isso já é lido como uma grande experiência. Eu acho que falta para todos nós e aí respondendo a tua pergunta eu acho que é conhecimento e foco. Acho que as duas coisas faltam e eu não acho que é só pós-venda porque quando a gente pensa no momento ou no ato da compra e aí me perdoem todos os expertos em UX a gente está sempre preocupado só em diminuir o número de cliques diminuir o número de não sei o que mas não está preocupado essencialmente com a experiência o que naquele momento de decisão eu posso estar agregando valor eu posso estar traduzindo através de uma venda complementar e tudo mais. Então eu acho que a gente ainda não tem maturidade tanto no momento quanto no pós-venda pós-venda mais ainda pós-venda a gente está anos luz nesse sentido pegando o exemplo que você deu e eu acho que a nossa preocupação ainda está muito numa etapa que é ela é crucial e ela sempre foi crucial no e-commerce para dar credibilidade mas que ela é muito básica ainda que é entregar o produto então eu vejo pelo menos nas experiências que eu tive que sempre faltou foco sem dúvida mas conhecimento também e a gente tem agora um momento único com todo o advento de evolução de data analytics de machine learning de inteligência artificial sendo aplicada uma oportunidade única de mudar isso em toda a cadeia Vitão eu sei que você está investindo muito nessa pós qual que é a diferença você falou de custo de aquisição de cliente qual que é a diferença desse custo inicial e esse custo de trazer esse cara que já é teu consumidor fazer uma recompra etc você já tem número que você pode dividir com a gente que possa ser dividido é menor é muito menor tá bom vai lá depois eu volto aqui a gente já finaliza por favor Oi boa tarde meu nome é Laís eu tenho uma dúvida para o Tino você disse que vocês focam muito na qualidade no marketplace mas uma dificuldade que eu vejo na minha experiência é como controlar o seller entre aspas controlar porque no fim das contas o que ele posta na ferramenta ou o que vocês controlam na ferramenta é o que o cliente vai ver na navegação no site então uma dificuldade que eu vejo hoje é fica tudo na mão do seller questão de linhagem questão de padrão de imagem então eu queria saber como que vocês lidam com isso se vocês fazem se vocês tem acesso a ferramenta ou se realmente fica tudo na mão do seller obrigado obrigado pela pergunta Leisa ótima pergunta primeiro nós não somos uma plataforma aberta como o grande player de marketplace aqui do Brasil onde o seller controla toda a publicação então a gente faz ativação passa por uma equipe para validação de imagem de conteúdo da informação para assim garantir a subida então isso já faz com que eu não tenha a velocidade por exemplo que uma plataforma aberta tenha mas essencialmente por quê? porque o nosso drive está em qualidade essa é uma frente só de entrada e publicação depois tem todos os controles básicos obviamente de garantir faturamento prazo então a gente tem uma equipe que fica trabalhando para garantir que ele atenda e responda no prazo que foi prometido a entrega a própria data de faturamento e depois um controle pós com relação à qualidade do produto eu acho que nós mesmos ainda temos que evoluir muito nesse sentido para qualificar cada vez mais o seller dado que o nosso drive principal é de qualidade mas essencialmente respondendo a tua pergunta ele não tem um ambiente aberto para publicação direta esse é o primeiro filtro de qualidade que a gente faz para validação e subida de oferta no nosso negócio tá bom por favor aqui boa tarde meu nome é Adiel sou pai do nada é uma honra estar aqui vendo meu filho conheço o Shino Hara e você hoje aqui pergunta para o seu filho a pergunta é para você o respeito que nós temos por você é muito grande você sabe disso Shino Hara eu estudo muito empresas feitas para durar e como o Vitor falou aqui ele falou uma coisa mais bonita que eu escutei nos últimos meses em palestra cuidado o cliente no pós-venda eu tenho uma clínica que com duas unidades a gente atendeu o ano de 2016 um milhão de pessoas em duas pequenas unidades de 100 consultórios cada uma e o nosso índice de recompra de consulta dentro da clínica é de 95% três vezes ao ano nosso índice de recompra é alto quando você cuida do cliente como ele acabou de falar é tudo você acredita que empresas como a HP elas estão separando a própria empresa em outras unidades você acredita que o que ele falou tem que criar uma unidade só para cuidar do cliente ou do paciente no meu caso lá no teu e-commerce no e-commerce todo mundo porque todo mundo faz a venda briga no preço mas não fica estudando quando que é a próxima recompra da pessoa isso é um absurdo de burrice que existe dentro das empresas aí no Brasil e no mundo o que você acha disso de criar uma unidade a pergunta é clusterizar mais a empresa para dar mais eficiência assim como vocês olham o Nader falou eu olho o cliente eu clusterizo lá em 13 tipos de clientes na Marabras ou 13 tipos de clientes na Clínica Fares como é que você vê isso como é que você vê esse amadorismo e como é que você vê que as pessoas devem fazer por favor bem primeiro parabéns que com esses índices eu que tinha que perguntar para o senhor não o contrário então parabéns aí pelos números que são fantásticos eu acho que essencialmente a grande dificuldade que a gente tem é que você pode ter de fato uma empresa que ela tem o drive voltado para o consumidor isso muitas vezes está na essência do originador da companhia do fundador do formador e você garantir que isso está permeado em 100% da organização é impossível eu nunca vi isso na minha vida então garantir que você tenha isso permeado em 100% da organização é impossível então você pode ter isso nas áreas que tem um maior ponto de contato com o consumidor muito claro mas talvez uma área de back office ela nem está pensando nisso então diretamente ao ponto de repetição e tudo mais eu acho que é essencial ter então várias frentes de CRM de DBM elas atuam nesse sentido o que elas precisam é ganhar força nas companhias invariavelmente elas estão hoje dentro do marketing a gente no nosso próprio grupo a gente isso dentro do marketing a gente está separando e criando uma diretoria única só para focar nisso que tem muito dinheiro aí muito cuidado com o consumidor aí e que esta área sim ela permeia todas as outras áreas da organização que não é um foco somente de vender é um foco para permear atendimento área de fraude área do financeiro então por não ter garantia de você ter isso na essência da companhia eu acredito muito e a gente está fazendo isso inclusive na nossa companhia nesse momento o senhor me ensina como é que faz aí porque eu esses números Pedro posso complementar por favor eu acho que eu estou com o meu pai estou com o Vitão eu concordo acho que isso tem que ser colocado mas aí assim o desafio hoje e acho que poucos olhamos para isso é o seguinte acho que tem que tornar isso palpável tem que fazer a conta da grana que a primeira coisa que você perguntou mas qual que é a grana a grana vale a pena e tal que você pega casos por exemplo como o da Zappos Estados Unidos putz o cara não vamos atender o cliente vamos atender o cliente vamos atender o cliente vamos atender também o funcionário no maior nível possível e aí a gente foi lá a primeira pergunta foi dá lucro? não dá lucro nunca deu então é complexo então assim eu acho que o caminho para isso depende muito do business então no caso do serviço margem é outra o negócio é outro no caso do varejo você tem que olhar o seu CLV seu Customer Lifetime Value e o seu CPA quanto esse cara está te custando e aí assim se o seu CLV não tiver maior você já tem um problema aí então tem que trabalhar isso mas assim tem que ter a métrica disso que é o desafio de todo mundo hoje para mim é um desafio do caramba é isso hoje saber assim como investir nisso show pessoal só uma coisa eu estou aqui acabei de receber um livro do Samuel não sei se todo mundo conhece é um dos maiores profissionais que existem hoje no Brasil ele construiu uma das maiores empresas de ERP aqui no país e junto com o E-Commerce Brasil ele escreveu um livro sobre esses desafios dos processos Omnichannel que ele chama de Omniera e ele me pediu para entregar eu gostaria de tomar liberdade se vocês deixarem Rui eu tenho um livro aqui que eu queria te dar na tua mão espero que possa te ajudar na tua operação e quem quiser a gente conhecer sobre esse livro ele vai estar autografando para vocês aqui no portal do Hub tá? Rui, por favor boa sorte meu caro gente por favor aplausos